salve salve rapaziada beleza estou aqui com mais um vídeo de ms2 beleza e hoje estou aqui na linha 6034 queremos sair aqui do terminal grajaú o destino é o parque residência cocai beleza e hoje aqui está um dia de caos em zona sul greve aí teve greve na cptm e agora na volta para casa bastante passageiros aí então é isso aí era que foi normalizar mas estava feio negócio na greve então estamos aqui com esse faixa vip 4 e 1724 o carro é o 66162 beleza da transwolf da área 6 limuro vamos dar partida no bruto boa certinho demorou a gente está no horário quase no horário já é isso aí vamos parar lá no ponto nosso ponto vamos lá o que vamos aí e 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 aí a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá pra casa! Oi, tudo bem? Não, não Beautiful! Jimena O que é isso? 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 O que é isso?